Perguntei o que era amor ao meu velho professor Por causa do verbo amar Naquele tempo em que a gente pergunta inocentemente Às vezes por perguntar Aquele velhinho ouviu Olhou para mim e sorriu E respondeu-me depois No amor conheci só um Substantivo comum Às vezes com um de dois Mostrando um desgosto acervo Diz-se que amar como verbo Não é sempre regular Não é triste dizer amei É mau dizer amarei E não se diz em ti amar O verbo não é para todos Igual no tempo dos modos Às vezes por tal defeito Põe-se uma oração de lado Porque não tem predicado Nem se conhece o sujeito Não é porque o como verbo E as vezes sim Só hoje é que dou valor ao verbo que o professor Também me teria ensinado Pois se há quem talvez o adore Também há muito quem chore por já o ter conjugado Muito obrigado 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 Obrigado